Eu vou entrar no tão esperado terceiro trimestre de gravidez e eu já mandei encadernar o meu plano de parto. Então, o plano de parto que eu mandei encadernar aqui é o plano de parto normal. E aqui, gente, nesse modelinho que eu fiz, é bem legal porque eu só vou marcar X. Aqui fica fácil para a equipe que vai estar cuidando de mim durante o trabalho de parto, parto, pós-parto e também cuidados com o bebê de visualizar os desejos e as expectativas que eu espero nesses cuidados, tá? E aqui também eu mandei encadernar junto o plano de parto cesárea. Por quê? Vai que eu não consiga passar pelo parto normal, né? Tem algum tipo de complicação. Então, já está aqui meu plano de parto cesárea, tá? O plano B. E aqui também é a mesma coisa, ó. As minhas expectativas durante o parto e pós-parto e cuidados com o bebê, tá? Então, esse aqui é um documento válido que o Ministério da Saúde recomenda que a gestante leve para o dia do seu trabalho de parto e entregue em mãos para a equipe que vai estar cuidando de você, tá? É um documento válido para estar até mesmo evitando violência obstétrica. Então, é importante você ter esse documento, tá? Você entregar para o seu acompanhante, porque, gente, quando chegar o momento lá, você nem vai lembrar mais o desejo que você quer. Não vai conseguir ter a consciência, tá? Se você está tendo uma violência obstétrica ou não. Então, é importante você levar, pedir para o seu acompanhante entregar para a equipe que vai estar cuidando de você, tá bom? Se você também quer esse modelinho, tá? Onde você pode estar colocando aqui o seu nome, o nome da maternidade, o nome do seu bebê direitinho, eu já tenho ele pronto, tá? É só você baixar ele. Vou deixar para você o link, tá bom? Aqui embaixo. Aproveite. E eu quero preencher com vocês o meu plano de parto, tá? Acho que vai ser bem legal. E para vocês acompanharem, né, os desejos que eu quero, tanto para o parto normal como também para o parto cesárea. E é o documento que eu vou levar no dia. Gente, eu pretendo ter o parto normal, por mais que eu estou aí com o meu cóccix inflamado, que eu já compartilhei com vocês isso, que não é muito recomendado o parto normal, mas eu já vou levar aqui meus dois, né? Porque se der certo o parto normal, e se caso não der certo, porque eu já tenho consciência que talvez não dê certo, já está aqui junto, ó, que eu mandei encadernar. Fica bem fácil, né, assim encadernadinho, é o plano de parto cesárea.